Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR. Hoje começa uma nova série e vai ter uma pegada mais de vídeos atiratórios. Vai ser uns 5 episódios mais ou menos e eu vou começar a escavar essa barrinha de ouro, que é bem conhecida, também vamos ter nos próximos episódios areia cinética, aquela areia mágica, desenhos na areia normal, já são 3 né, cortando sabão também. Então eu quero fazer um estilo um pouco diferente pra dar uma modificada e tal. Vão ser vídeos, não vão ser tão longos quanto o da última série. Mas, enfim, vamos lá. Esse vai ser o primeiro, tenho certeza que vai ficar muito relaxante essa. Vamos escavar e encontrar tesouros, tesouros, muitos tesouros. Quem me deu essa barrinha de ouro aqui, pra vocês se mexem, foi a Jéssica, 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 Jéssica. Obrigado, Jéssica, por ter me dado essa barrinha. Eu vou aproveitar bastante aqui, vou encontrar tesouros pra te comprar os sabões, 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 sabões. Beijo pra você. Pessoal, deixa o like aí, muito like, muito like, muito like. Coloca os sabezinhos e apenas curta. Tem um cachorro chato latido, desculpa. Eu vou abrir a caixinha e vou começar a escavar. Agora eu vou parar de falar. Eu vou abrir a caixinha. 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 Olha que feio. Do iFlex da Ring Light. Esse tesouro veio rachado. Tem uma rachadura bem grande e se eu tocar, ele vai separar. Eu vou tentar segurar pra ele não separar e eu vou esculpir. Então, eu vou me arrem com o limite. Desculpa, eu vou colocar. Vou ter que escavar sem a mão aí também. Vou ter que escavar sem a mão. Será que já vem aqui dentro? Será que tem um tesouro muito raro? Será que já vem aqui? 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 Já vem aqui. 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 Que tesouro que é, e vamos escavar. Com cuidado pra não nanificar a pedra. Me parece ser grande. Eu acho que eu tô rico. Não, mas... Eu acho que é bocado. Eu acho que é uma coisa muito... Eu acho que é uma coisa que eu acho. É muito grande. 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 É uma pedra bruta, mas depois que refinada. Deixa eu ver o que é. É uma rocha vulcânica. Infelizmente, não é tão valiosa quando eu imaginei que era. Então, eu vou continuar pobre. Então, eu vou fazer o que é. 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 Foi divertir. Foi divertido escavar. Mas, infelizmente, eu não fiquei rico dessa vez. Eu espero que você tenha gostado do somzinho da escavação. Eu vou lapidar essa rocha. E vou deixar o que é. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abertura